Parkview Reserve, Dr. Phillips, cidade de Orlando, um dos lugares mais queridos aí pelas pessoas que desejam morar perto de tudo, com ótimas escolas aqui em Orlando. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa maravilha aqui, ó, que chama Mystic, uma das casas decoradas aqui da Pauly Homes e é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, bora pro vídeo! Bom, vamos entrar então aqui na sua mais nova residência aqui em Orlando, uma cidade tão querida, né, por brasileiros, principalmente sendo aqui em Dr. Phillips. Mas pra isso, nós sempre fizemos assim, ó, pé direito. Então vamos lá, vou contar tudo pra vocês sobre essa casa que inclusive tem um ótimo benefício que pode ser construído aqui, que é o bônus. Então, se liga até o final do vídeo, porque é no final que eu vou te falar o preço e todos os detalhes sobre esse condomínio. Essa casa que nós estamos vendo agora é uma Mystic de 2.870 square feet e tudo que vocês estão vendo aqui de estrutural e também é o que está incluso dentro dessa casa que nós vamos ver agora. Então, logo na entrada, nós já conseguimos perceber a amplitude do áudio de entrada, super amplo, facilitando assim, logicamente, a locomoção de todas as pessoas que vão circular, sejam seus amigos, seus familiares ou mesmo vocês morando dentro dessa linda casa. Aqui na frente, logo na entrada, nós temos um quarto com bastante iluminação natural, o que fica muito bacana. Imagina acordar aqui no paraíso chamado Orlando todos os dias, com esse lindo sol lá fora, morando pertinho de tudo, pertinho do Publix, pertinho da Target, com ótimas escolas, desde a Elementary, passando pela Middle School até a High School, ótimas escolas, como vocês sabem, Dr. Phillips é muito conhecido pela qualidade de vida e pela proximidade de tudo. Aqui nós temos um banheiro, que serve esse quarto. Aqui nós temos um closet. Vindo aqui para o lado esquerdo da casa, nós logo vamos ter aqui o sistema de alarme para vocês comandarem tudo, inclusive podendo comandar por zona os alarmes. Aqui nós temos a garagem, uma garagem coberta para dois carros, já com piso em epóxi. Aqui nós temos a lavanderia com bastante espaço. Vejam só quanto armário foi colocado aqui pelo decorador. Máquinas de lavar e secar são entregues para vocês junto da casa. Vindo para esse outro lado, nós temos um outro dormitório. Lindo demais. Tem uma janela, um closet aqui e aqui, logicamente, o banheiro com a estrutura já em blindex. Vejam só os azulejos que lindos, os metais pretos com esse contraste muito legal com a parte do piso do banheiro. É um banheiro muito bem construído. Puxadores da porta, pretos. Isso tudo está dentro do pacote de upgrades. E logo em seguidinha eu vou falar para vocês sobre isso, contar o valor da casa e também falar para vocês como é possível comprar essa casa financiado e quando vocês podem já mudar aqui para a Flórida. Entrando aqui na área mais íntima da residência, à direita, nós vamos ter um den. E aqui a sala de estar e jantar integrados. Vejam só agora nos detalhes dessa cozinha que eu vou mostrar para vocês. Que, aliás, que cozinha dos sonhos. Imagina agora estar fazendo um jantarzinho, recebendo os amigos aqui, a criançada pulando lá na piscina e vocês curtindo esse céu maravilhoso da Flórida. Vou mostrar lá fora para vocês em seguidinha, mas prestem só atenção na qualidade dos eletrodomésticos. Essa é uma cozinha estilo gourmet. Vocês sabem, o cooktop está separado e aqui nós temos o forno, o micro-ondas e, logicamente, a coifa. Por isso, uma cozinha estilo gourmet. Fogão a gás, natural, não é por indução. Eu sempre falo isso, quem gosta de cozinhar sabe quão diferente é a fazer um belo de um jantar a gás. Aqui vocês podem ver também o backsplash fazendo parte, assim, então, do pacote de upgrades dessa casa. Aqui na ilha nós temos um quartzo muito bacana, lindo de verdade, tá? Aqui vocês conseguem ver as ranhuras. Olha que lindo aqui, ó. Um pouquinho de dourado, um pouquinho de cinza. Ele é muito bonito. Aqui nós temos uma cuba super diferenciada também, da Blanco. Uma marca super conceituada. Aqui nós temos a torneira estilo gourmet, também nos metais pretos. Vejam só que bacana que ficou esse contraste do armário da ilha numa outra cor. Aqui a nossa famosa máquina de lavar louças. Aqui vocês têm já, inclusive, a tomada para carregar celular. A Alexa de vocês e tudo mais. Aqui o pantry, onde guardam os alimentos da casa. Tem bastante espaço, ok? Aqui nós temos uma mesa de jantar num cantinho separado. Então vocês têm toda essa área aqui para colocar uma mesa de jantar, inclusive com a porta para ir para a parte externa da casa deste lado. Ou então aqui do living. Vocês têm duas entradas ou saídas, né? Olha que lindo. Vejam agora a suíte principal. Maravilhosa. Tá muito legal. Falando de novo, essa é uma construtora super bem conceituada nos Estados Unidos, que é a Pooly Homes. Pia Double Sink. Aqui o Shower. Muito legal com essa ideia que eles fizeram. De uma sala tipo sauna. Olha aqui, ó. Não tem porta, o que é muito bacana. Vocês podem ver aqui. É uma sala de banho. Iluminação natural no banheiro. Desse lado aqui, então, nós temos o closet. Bastante espaço. Inclusive, podendo colocar uma ilha. E aqui mais um closet. Para guardar toalhas, produtos de beleza e limpeza do banheiro. Bastante espaço. Aqui fora, um espaço mais do que suficiente para fazer uma summer kitchen como essa. Colocar uma mesa para comer e deliciar aquele saboroso churrasco. Mais espaço para lá, para fazer uma área de descanso. E claro, essa casa, inclusive, já está com a piscina. Para que vocês consigam ter uma noção mais precisa de como ficaria essa piscina na casa de vocês. Então, o lago ao fundo e a piscina com spa maravilhosa aqui no quintal. Aqui em cima nós vamos ver o bônus room. Vem comigo. Olha só que coisa mais linda. São mil square feet, tá? Nós estamos falando aí em torno de 90 metros quadrados dessa área superior. Onde vocês podem contratar esse serviço da construtora. E a construtora vai fazer para vocês essa área aqui em cima da casa. Ou seja, isso pode ser perfeitamente uma área de hóspedes. Porque como nós falamos, são 90 metros quadrados. Muito maior do que muito apartamento, por exemplo, no Brasil. Então, dá uma olhada só nisso aqui. Tchau. 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 Bom, então agora eu vou falar o preço para vocês. Esse modelo que nós acabamos de ver se chama Mystic. Eles têm dois tipos de modelo da Mystic aqui. A regular, vamos dizer assim, é o que nós acabamos de ver, que é a Grand. Outra coisa, nessa casa que nós acabamos de ver, vocês viram lá o Bonus Room. Aquele Bonus Room é passível de vocês fazerem isso com a construtora. Ele custa 92 mil dólares. Lembrando que ele tem mil square feet, em torno de 90 metros quadrados, para vocês terem praticamente o apartamento no andar superior. Então, a Mystic, ela parte de 789 mil. Ela tem 1.889 square feet. Essa que nós acabamos de ver, como vocês viram, ela tem 2.870 square feet e ela parte de 882 mil dólares. Lembrando que vocês precisam incluir o lote, o terreno, que aqui dentro do condomínio nós temos diversas opções de terrenos para vocês. Eles partem de 75 mil dólares, ou seja, de 75 mil dólares para cima, dependendo da localização dentro do condomínio, vai ser onde vocês vão construir a casa de vocês. Então, esse valor é o valor da casa, vocês têm o valor do terreno. Esses terrenos, para vocês terem uma noção, eles podem chegar até 500 mil dólares, que são os terrenos que ficam de frente para a área de preservação aqui do condomínio. Se vocês quiserem um terreno com lago ao fundo da casa, conforme eu mostrei na casa modelo, vocês vão pagar 150 mil dólares. Isso, valores de hoje, maio de 2024. Logicamente, nós temos diversas outras plantas para que vocês consigam morar num lugar super bem localizado, com ótimas escolas, onde vocês podem, inclusive, usar o parque da cidade fazendo uma caminhada logo de manhã para começar o dia com gás total aqui na cidade de Orlando. Espero que tenham gostado desse vídeo de novo. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de imóveis aqui na Flórida e posso ajudar vocês, com certeza, a encontrar a casa dos sonhos aqui também. Para isso, todos os meus dados estão na descrição do vídeo. Pode me chamar e nós vamos encontrar uma casa perfeita para vocês. Quer saber? A gente vai se ver. Sabe aonde? Aqui, nos próximos vídeos. Muito obrigado e a gente já se vê.